Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Autoestima na infância e psicodiagnóstico infantil são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicóloga Beatriz Acampora. Música Toda criança tem capacidade de se amar. Toda criança tem a capacidade de se avaliar. Então ela sabe o que ela sente. Quanto mais nós temos uma infância já construída numa autorreferência ruim, mais nós teremos adultos com autorreferências ruins. O que a gente mais vê hoje são crianças que não sabem do que gostam, são adolescentes que não sabem do que gostam e adultos que não sabem do que gostam. É importante que a gente comece a observar isso e insira valores. Valores morais, valores éticos dentro dessa sociedade que a gente vive e na escola junto com a família. Então tem que se tomar muito cuidado com trocas afetivas, condicionadas. E uma criança sem limite nenhum, que ela pode fazer tudo e que tudo é lindo, maravilhoso, também vai fazer mal. Quanto mais baixa a autoestima a criança tem, mais tendência a depressão na infância, a transtorno bipolar na infância. Para avaliar uma criança, não é igual avaliar um adulto. Existem algumas diferenças básicas. A Beatriz da Câmpora é graduada em Psicologia e em Comunicação Social, pós-graduada em Cultura, Comunicação e Linguagem, Psicologia Humanista e Existencial, e em Hipnose Clínica e Organizacional, com mestrado em Cognição e Linguagem. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo, dois pontos. Avaliar também se é a criança que precisa de tratamento ou se é a família que precisa de tratamento ou se é o casal que precisa de tratamento.